Olá pessoal, bom dia, bom dia! São dez e meia da manhã, sábado, dia sexta. Cheguei ontem para descarregar, não descarregamos a ponte para liberar. Então vamos cair fora, vamos buscar um outro. O permupim está bombando, o permupim está bombando. Me chamaram para entrar às três da manhã. Muita manobra na traga. 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 Toda, como eu rodei ontem à noite, para chegar aqui e não descarregar. A barra foi bem frustrante para mim, para a empresa. A caixa está fria. Está frio aqui em São Paulo, hoje. A caixa do Scania fica fria por alguns minutinhos. Daqui, a pouco, ela já fica mais suave que um doce. Mais leve que um doce. Tem que quebrar molas aqui gigantescas Como eu falei ali O barulhão que estava no início do vídeo É porque eu vou carregar congelado Então já tem que estar a câmera Ligada, o motor bombando As paredes congeladas Chegar no cliente já está ok para carregar Ainda mais esse horário Daqui até lá no cliente onde eu vou carregar Chegar lá já vai ser 11, 10 Olha Pensamento positivo Para dar tudo certo Pensamento positivo Nesse sabadão aí Que tinha tudo para nós ter ficado empenhado 3 horas da manhã Fomos entrando para as docas Só foi saindo de lá agora 9 e pouco, quase 10 horas Aí corri no banheiro Tomei um chuveirinho rápido Nada como tomar um banho de manhã E começar muito bem o dia Não tem coisa melhor E comei um cafezinho ali Fui lá, peguei os canhuros Meu cabelo está uma merda Nossa, vou mudar o visual essa semana Vou mudar o visual essa semana Decidinho Decidinho Sai na portaria Oi Olha, obrigada Tá vazio Abri? Vou abrir e já vem, tá bom? Tem que me assistir lá no YouTube também Diga para ele me assistir lá no YouTube também Como é que é teu nome? Luciano Luciano Vou lá, tchau Tudo bom, até a próxima Um beijão aí para o Luciano aqui da portaria O CD da Yanguera aqui Interrompi o vídeo ali Que daí eu fui abrir a porta lá E daí a gente já tirou uma foto Querido, vocês do canal aí Muito, muito gratificante Todos os lugares que a gente chega O pessoal diz que assiste É muito, muito bacana mesmo aí, pessoal Só posso agradecer Grandiosamente Então, quando eu estava falando Tinha tudo para estar perdido Nossa, meu cabelo está horrível Jesus Você tem o que fazer com essa cabeça? Meu Deus Alô, pô Quando eu amarro Sabe que eu não gosto de amarrar cabelo? Quando eu amarro Porque eu estou com o meu cabelo Está muito ruim Aí não tem condição não, né? Então, galera Como eu disse Tinha tudo para estar perdido aí O fim de semana aí Mas aí eu não ia ficar sozinha ali Deu meu amigo ali O Unha Pintada Nós já ia tomar muito chimarrão Nós ia prozear muito Nós ia fazer vídeo E não ia ter tristeza para nós não Não ia mesmo Nós ia no mercado Ia comprar uns Uns lunches, né? Para nós fazer os rango Que ali cozinha bem Olha, meu amigo ali Olha, cara É uma pessoa de ouro aí Que eu fiz o vídeo anterior com ele aí Né, pessoal? Graças a Deus Tudo foi dando certo Deus foi abençoando os planos E Eu ia carregar lá em Ribeirão Daí, armazenar Tinha que ser ontem Não mais tardar Para hoje de manhã, né? E aí não liberou ontem Lascou, né? Hoje de manhã Quando eu chamei meu chefe Eu já esperava assim Uma notícia ruim Que não tivesse mais carga para mim Graças a Deus, né? Ele disse Não, eu separei Graças a Deus Nossa Sábado, esse horário Meu bicho do céu É loucura Ai, por isso que na hora que eu for autônoma Eu quero puxar balcico Não quero, mas puxar cabra apelo Que às vezes Quando você não está com fruta Que você vem com esses clientes grandes aí, ó Tipo mercado Esses depósitos aí É, ó, ó, bicho É Bucha E é isso aí Rodovinha E agora aqui Pegando agora ela Vamos adentrar no trânsito rápido aqui Rodoanel do São Paulo E Regis Bittencourt Pra lhe ficar o carregamento E tudo de bom, galera Deuses anjo aí Muito obrigada por tudo Um bom fim de semana Pra todos os meus inscritos Todos os meus amigos virtuais e reais aí Que me assistem Ó Tamo junto e misturado Muito obrigada A mais de 730 mil inscritos Seguidores aqui do canal Beijo, beijamos vocês Beijo